Maísa e Guilherme começa, Maísa e Guilherme, aí dá samba esses dois aí, hein? Maísa e Guilherme, hum... Mais um assunto! O que é o que é que tem no acampamento com a letra? É o pessoal do Carrossel no Boiquinho! B, Maísa... Bola! Bola, aceita? Aceito! Jean, Constantino... Barraca! Barraca! Correto! Thomas e Matheus... Barulho! Não, barulho não aceito! Muito genérico! Thomas e Matheus... Banco! Banco pra aceitar? Fala no microfone! Banco! Banco! Banco no acampamento? Não aceito! Bolacha! Não aceito! Acampamento! Tempo! Bolsa! Bolsa! Tudo pra levar as coisas! Bolsa, aceito! Leão e Sté! Borboleta? Não aceito! Bicho! Não aceito! Tempo! Bandeira! 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 Bandeira? Sim! Não necessariamente! Não aceito! Mas tem bandeira! Peraí, peraí! Peraí! Bandeira! Peraí, que tipo de bandeira? Bandeira, sabe que é acampamento? A bandeira do acampamento! A bandeira do acampamento, eu sei! É, ô... Gustavo e Stéphane! Bolsa! Já falaram! Banco! Já falou! Bexiga! Bexiga! Não aceito! Bota, bota! Bota! Não aceito! Aonde? Acampamento! Bota! Não necessariamente! Tempo! Para gostar! Bichos! Bichos! Não aceito! Berinjela comida! Berinjela! Não aceito! Bicicleta! Não aceito! Boia! Boia de piscina! Não aceito! Mas caramba! O carro não me pegou! Você não aceitou! Pegue o seu maninho! E só eu não aceito! A água perguntou! Você não aceitou! Pegue o seu pai e tudo! E só eu tive você! Eu não aceito! Lucas e Fernanda... Começa, vocês começam, hein, Lucas? Eita, vamos lá, então. Mais um assunto. O que é o que é que tem no hospital? O que é que tem no hospital com a letra... E. Pode? Enfermeiro. Enfermeiro. Correto. Maísa e Guilherme. Endoscopia. Perfeito, é um exame que tem no hospital morrendo. Jean e Constantino. Injeção. Enfermeiro. Hemofílicos. Ei. Hemofílico. 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 Homem, cara. Oh, roda o tempo. Roda o tempo. Tempo. Para Constantino Ejean. E. Vai, vai. It's gotter. That's good. Oh, my God. Oh, my God. E escada, que eu falei. E escada, que eu falei. Tchau, obrigado. Hein? Para lá, pô. Tem um monte de coisa. Tem injeção. Não, nossa senhora de Deus. Tem emergência. Tem emergência. Tem eletricidade. Elevador para subir. Elevador. Mais um assunto. O que é o que é que tem no clube? O que é que... Clube de quem? Clube. Clube de campo. Clube. Sim, clube de campo tem esporte. Com a letra... P. Piscina. Piscina. Correto. Parquinho. Quem? Parquinho. Parquinho. Parquinho, aceito. Pessoas. Pessoas. Pessoas, sim, ok. Pula, pula. Pula, pula. Pula, pula. Tem no parque. Correto. É você. É. Pipa. Thomas e Matheus. Pipa. Pipa. Pessoas empinando pipa. Pipa. Não aceito. Não aceito. Não aceito. Pescaria. 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 Aceito. Normalmente tem o laguinho. Léo e Sté. Pimbolinho. Hein? Pimbolinho. Pebolinho. 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 Aceito. Piquenique. Hã? Piquenique. Piquenique. Sim, aceito. É mais, Zé Guilherme. Patinação. Patinação. Patinação num clube? Tem. Não necessariamente. Tem. Tá bom, vai. Claro que tem. Tem alguns clubes que tem. Patinação de rodinha. Sim. Clara. Peteca. 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 Aceito. Léo e Sté. Parque. Parque. Você já falou parquinho. Já falou? Pingue Pongue. Hein? Pingue Pongue. Pingue Pongue. Aceito. Lucas Fernanda. Patins. Patins. Se tem patinador, tem patins. É. Tá certo, meu. Maísa e Guilherme. Polo. Polo. Polo? Polo. É um jogo, polo. Polo? Todo clube tem polo. Ok. Polo de piscina. Ok. Ok. Aceito. Tomas e Matheus. Passeio. Passeio pelo clube. Passeio. Passeio. É muito genérico, mas... Não, não. Não aceito. Muito genérico. Não. Cortaria. Cortaria. Peixe. Se tem pescaria, tem peixe. Peraí. Fala aí. Um só. Quando você falar, pega o microfone, porque senão a gente não sabe o que você falou. Fala. Portaria. Portaria. Correto. Tem. Escolhi da portaria. Tá vendo? Pega o microfone. Quem é? Léo ou Sté? Paisagem. Paisagens. Paisagem? Negativa. Não aceito. Picolé. Picolé. Picolé? É. Num clube? Portaria. Tem. Tem. A senhora. Fernanda e Lucas. Porteiro. Porteiro. Ah, é. Falou port... Não. O senhor falou portaria. Calma aí. Portão de entrada. Não. Portaria é portão de entrada. Pera, porquilo. Pera, porquilo. Você aceitou portaria? Aceitei portaria. Então tem porteiro. Claro, porra. É portaria sem porteiro? Maísa. Parque aquático. Não, parque atua... Parque aquático, não. Não falou. Não. Tem? Eu aceito, vai. Aceito. Pipoca. Tá muito vago. Pipoca. Pipoca. Não aceito. Pedalinho. 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 Sim. Sim. Pedalinho. Pedalinho. Ok, aceito. Ok, tá bom. E é isso? Pedal. Pedal. Se tem pedalinho, tem pedal. Não, não. Aí não. Pedalinho é pedalinho. Planta, planta. Prancha. Não, não. O que foi? Planta. Plantas? É. Ok, aceito. Tem no clube, plantas. Lucas Fernandes. Ai. Patinete? Patinete, não. Não. Ponte. Não, não aceito. Não, sinceramente. Tempo para Lucas. Pombo, pombo. 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 Não aceito. Passarinho. Não necessariamente. Não aceito. Protetor solar. Protetor solar. Não aceito. O Raul. O Raul. Você não acertou. Pegue o seu bandido. Me saia de manzinho. O Raul. Não tem o flow. Você não acertou. Pegue o seu bandido. Me saia de manzinho. Não aceito. Maísa, Guilherme, Thomas, Matheus e Léo e Esther. Quem comece a Maísa e Guilherme? Se Guilherme sabe tudo também, hein? Sabe nada? A Maísa é boa nesse assunto aí, ó. A Maísa tem um conhecimento geral muito grande. Tá vendo? Mais um assunto. Maísa começa. Você, Guilherme. Países. Países com a letra. Agora, agora. E? Inglaterra. Aceito. Índia. Índia. Aceito. Islândia. Islândia. Aceito. Israel. 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 Aceito. Indonésia. Indonésia. Aceito. Iraque. Iraque. Aceito. Irlanda. Irlanda. Aceito. Irã. Irã. Aceito. Itália. Itália. Correto. Maísa e Guilherme. Já falou Iraque? Já. Índia. Já falaram. Falou o quê? Indonésia. Já falaram. Tempo para a Maísa e Guilherme. He's love. He's love. He's love. He's love. He's love. I'm on my fight. He's love. E o céu, você não acertou, teme o seu banho, ensaio de você. E o céu, você não acertou, teme o seu banho, ensaio de você. E o céu, você não acertou, teme o seu banho, ensaio de você. E... Thomas e Matheus, Léo e Esther. Último assunto. O que é, o que é que tem no céu com a letra? Peraí, peraí, peraí. Ômega 3, 0800-770-7900. Todo mundo vai querer aí na sua família. Não, Araci, fala aí, Araci. Sabe, Raul Gil, eu fico muito feliz de falar do ômega 3 da Top Term. Por quê? Todo mundo que toma o ômega 3 Top Term fala a mesma coisa. Gente, eu tô melhor, tô me sentindo com mais energia, com mais disposição. Sou uma outra pessoa depois do ômega 3 Top Term. Com razão, gente. O ômega 3 Top Term é o legítimo ômega 3. É aquele que é tirado dos peixes de águas frias e profundas lá da Noruega. Aqueles peixes que realmente tem o ômega 3. Por isso que você se sente tão bem. E a gente, hoje em dia, dizem os cientistas, os médicos, nossa expectativa de vida aumentou e muito. Gente, já que vamos viver mais, vamos cuidar da nossa saúde. E o ômega 3 Top Term está aí pra isso. Mais energia, disposição. Então, corra pro telefone. Olha aí. Promoção especial. Quem ligar agora pra Top Term tem que ser agora. Pediu seis frascos, começa a pagar só o mês que vem. Tem presente te esperando. Gente, se você é aposentado, tem mais de 60 anos, promoção especial. E tem mais, Raul Gil, não esquece disso. Frete grátis. Frete grátis. Pra todo o país, não é, Raul? Ômega 3 0 807 70 7 900. Obrigado, Eraci. Quem começa? A gente. O quê? O que é que tem no céu com a letra A? Podemos falar? Avião. Avião. A fé. Aves. 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 Não vai valer mais nenhum nome de ave. Aves você generalizou. Aceita. É... Vale gases. Gases. Nome de gases. Hein? Gases que tem na atmosfera. Eu sei o astronauta. O astronauta. Astronauta, ok. Aviador. 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 Aviador, tem. Tem avião. Arco-íris. Arco-íris, sim. Arco-íris, aceita. Azul. O céu é azul. Não aceito. Tempo para o leão externo. Águia. Ai, já falei antes. Águia. Atmosfera. Atmosfera. Atmosfera correta. Tem água. Águia. É com o lance de água dois anos. Água. Acê. Ar. Ar. Tem água. O ar é atmosfera. É atmosfera. Já falou atmosfera. Já falou atmosfera. Ar não vai. Ar não aceita. Tempo paralelo e externo. Asa delta. Asa delta. Aceita. Asa delta, hein. Tem no céu, tá certo. Do ponto. Obrigada. Tomás e Matheus. Aviação. Tem as companhias aéreas. Aviação. Companhias aéreas. Já tem avião. Aviação. Não, já tem aviador. Não aceita. Astro. Estrela é um astro. 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 É, estrela é um astro. Quando você olha no céu, você vê astros, ok? Aceita. Anjo. 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 É. Anjo. Tenha anjo. Cientificamente não está comprovado. Não aceita. Quando eu olha no céu, você não vê anjo. Tempo paralelo e externo. Abelha. Não aceita. Bye, bye. 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 Dois e mil reais. Okamoto. Mil e mil. Tchau pra vocês. Tchau. Obrigado. Tchau. Tá, gente. Obrigado. Mestre. Tchau. Tchau. Vem aí.